Está à procura de cristais e bênçãos pra dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games Fundo, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de Gishimpact. Finalmente saiu atrasado, não sei porquê. É o teaser aqui da Furina. Teaser da Furina, atuação. Vamos ver aqui, pimba. Aquele de Arconte é sempre bom, hein? Oprar, a filha entre a verdade e a ficção. Porém, a história é ficcional. Quanto aos personagens se preocupam, o seu sucesso é verdadeiro. Lá está a Furina. Você e eu o público, ou os personagens na escala? Ninguém pode saber para certeza. Afinal, nada é mais fácil de mentir do que os senhores. Nós conhecemos apenas uma coisa para certeza, que a profecia é verdade. Porque nesse show, a profecia é uma parte de todos os personagens. A profecia é uma parte de todos os personagens. A profecia é verdadeiro. 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 O único para saber que a profecia é um grande история. A profecia é verdadeiro. A profecia é verdadeiro. O primeiro enigmático e triste, né? Porque ela sabe o destino dela. Assim, cara, lembrando que isso aqui é o teaser, não é? O vídeo da demo da gameplay do boneco. Então, assim, foi um trailer, assim, enigmático, né? Triste porque a gente sabe o que vai acontecer com a Furina, né? Por causa do destino lá, blá, blá, blá. Então, assim, é uma personagem da hora. O trailer foi enigmático. Não foi um trailer, ai, caralho, melhor trailer, não. Até porque é um teaser, né? Isso varia muito. E o teaser é mesmo só pra apresentar, só pra ter. O que vale mesmo é o trailer dos personagens. Esse teaser aqui, como eu falei, ele representa o que é a Furina, né? Ela tá presa nessa maldição aí de inundação, de fontane e tudo mais. Então, assim, no começo tava bem confuso. No final continuou confuso. Porém, deu pra entender um pouco. Como eu falei, não foi um teaser fora do padrão, né? Quando a gente vai ver teasers de qualquer personagem do Gishin, eles mostram outras coisas. Batalha ou uma coisa, assim, filosófica, né? Aqui foi uma coisa enigmática. Mas, assim, não foge do contexto que é a Furina. Que isso é legal. Mas não foi o melhor teaser. Não foi um dos melhores teasers. Mas foi um teaser interessante. Eu achei interessante. Não foi ruim, mas, assim, não tem como falar que é ruim, né, mano? Porque deixa eu só ver o site aqui pra ver se eles botaram coisa nova. Porque eles sempre botam, né? Olha só. Isso aqui é coisa nova, ó. Então, assim, o trailer eu achei da hora. Mas nada assim fora da curva, né? É um trailer que representa a boneca. Apenas isso, né? Aí é o seguinte. Disponível agora a edição especial do Pássaro. Apresentação das novas áreas. Ó, isso aqui é interessante. Após a versão da 4.2, caso os viajantes já tenham concluído o prólogo. A função do Dragão e da Liberdade. A missão do Arconte. O ponto de teleporte da estação Marcote de Fontenha será desbloqueado automaticamente. Ao desbloquear o ponto de teleporte automaticamente, os viajantes também obterão recompensa de gemas essenciais pelo desbloqueio. Ok. Então é o seguinte. Floresta de Irineis. Essa floresta foi mostrada no trailer da 4.2, tá? Região de Mortaine. Informação sobre as criaturas. Isso aqui são os novos mobs, né? Mas eles botaram nova mecânica, né? Que agora você tem tipo um raiozinho pra ativar numa mecânica que desbloqueia os negócios. Mas enfim. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta aí o que vocês acharam. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!